Faltam três dias para o início da Copa do Mundo, quinta-feira já tem bola rolando. O Brasil estreia domingo contra a Suíça e ontem à noite a seleção chegou no país sede do Mundial. Vamos ver. Os jogadores e a comissão técnica desembarcaram em Sote pouco depois das nove e meia da noite, pelo horário de Brasília. Ainda no aeroporto, a seleção tirou uma foto oficial. Um pequeno grupo de torcedores se encarregou da recepção. Na chegada ao hotel, onde a seleção vai ficar hospedada nas próximas semanas, música típica russa e mulheres vestidas com roupas folclóricas. Neymar e Marcelo se empolgaram. Hoje é dia de folga. O primeiro treino vai ser amanhã. O Brasil estreia na Copa Domingo contra a Suíça em Rostov. A viagem de Sote para Rostov está marcada para sexta-feira. Pois é, e ontem o Brasil já fez um amistoso com gostinho aí de Copa do Mundo. Então vem para cá, Hitor Fredo. Boa tarde para você. Uma vitória que dá moral para a nossa seleção. Com certeza. Boa tarde, Verônica. Boa tarde a você que acompanha o TVB Notícias. O Brasil venceu a Áustria por 3 a 0 com uma grande apresentação coletiva. O mais interessante desse teste... Isso é bom. Excelente. Excelente. Porque a Áustria, embora é uma seleção que não vá para a Copa do Mundo, ela tem um padrão de jogo muito parecido com o que o Brasil vai enfrentar na primeira fase, principalmente com a Suíça, a adversária já no próximo domingo. É um time com uma linha de cinco marcadores, um time que dá pouco espaço, tenta explorar o contra-ataque. O Brasil soube jogar muito bem contra esse adversário. O técnico Tite praticamente definiu o esquema tático para a primeira fase, com o Willian aberto pela direita jogando no lugar do Fernandinho. e teve golaço do Neymar para deixar a gente ainda mais empolgado. E a gente tem os gols, né, Hitor? Vamos ver. O Brasil abriu o placar aos 34 do primeiro tempo com Gabriel Jesus, o artilheiro da era Tite na seleção. Na segunda etapa, Neymar deixou o zagueiro da Áustria no chão e marcou um golaço. Aos 23 do segundo tempo, Felipe Coutinho fechou o placar. Brasil 3, Áustria 0. O time europeu vinha de sete vitórias seguidas, incluindo uma contra a Alemanha.